Alô, Fabia Pell, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, família E claro, no vídeozão de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, mano O famoso farm do preguiçoso, cara Pra quem não sabe, eu sou muito preguiçoso Mas na verdade, já tô há muito tempo na All-Star Star e Defense E não tenho muito mais paciência pra estar utilizando Irving Pra utilizar a Gojô, tá ligado? Agora eu só quero assistir minhas séries enquanto eu jogo Enquanto eu assisto um podcast ou alguma coisa assim Ou enquanto eu vou no banheiro, mano Porque você não pode nem ir no banheiro enquanto tá aqui, mano, na Highlight Gameplays Mas então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Nosso grupo no Discord, nosso grupo no Roblox Link tá na descrição, beleza, família? Bom, vocês podem estar vendo aí, mano, que o nosso farmzinho tem o padrão do padrão Saber, Ishigo, Sasuke, Luffy, Jill Mano, tem que ter o Jillzara, fala tu, rapaziada Não tem como E claro, a Bulminha Mano, Saber e Bulma vai ser meio difícil sair do nosso deck Os personagens estão meio caros, né? Então complica muito pra eles estarem saindo, tá? Agora eu vou estar me farmando aqui de início padrão, galera Vamos farmar de início padrão Depois a gente vai estar colocando no Sasukezira aqui, mano De lei, beleza? Mano, só deixa aquele nextzinho, né? Padrão Boa, deu nextzinho padrão A gente já vem aqui Umpa, passei besada E pronto, aí sim, aí sim Agora a gente tem que esperar o dinheiro, né? Mas padrão, galera Quando vier o dinheiro a gente coloca aqui E depois você fica farmando aí, mano Durante até Wave 10, 11 Vamos ver Vamos aqui, galera Tá colocando um outro, um outro Sasukezinho, beleza? Coloca um outro Sasukezão, mano Pra ele estar segurando ali de leve Livre, leve e solto, beleza? Enquanto aqui, mano A gente vai dando aquela farmadinha bem bonita Depois a gente vai colocar um Luffzinho ali, tá? Colocando Luff a gente consegue ficar mais suavezão também, tá? Então, mano, deixa eu dar aquele upgradezinho padrão Pra estar matando esse poderoso Farm aqui, mano Beleza? Safe do safe Farma aqui Já terminei de farmar e Saberzinho, hein, galera? Já terminei E continuando aqui na Bulma agora Na Bulminha Tô? Vambora, cara Agora na Wave 13, galera Quando você se preocupa aí com os aéreos, tá? Então, mano, só vem aqui, ó Fica atacando o personagem agora Até ele pegar pra matar o aéreo Que é na sexta, né? Que é no sexta, sexta o upgradezinho que custa 5k Colocar pra atacar o último Que vai pegar essa reta toda aqui Opa, show Fora o dinheirinho aqui, ó Vapo Pronto, galera Se não coloca o upgrade todo, tá, mano? Se tu colocar o upgrade todo vai dar muito ruim Literalmente ele vai tá pegando aqui, ó Saca? Aí vai dar muito ruim Tem que pegar na linha reta aqui, ó Certinho Show? Com a Robzinha, galera Obviamente Pronto, galera Agora, basicamente, você vem e tá farmando aqui, ó De boasas De boasas com a Bulminha, tá? Pronto, galera Farmamos a Bulminha Agora, basicamente, tá colocando os famosos Istigo, tranquilo? Vocês vão colocar nessas posições Obviamente Dá aquele upgrade padrão Show Mas aqui eu vou colocar só depois, tá? Ali é só depois, cara Enquanto isso eu vou colocar em outras fotos Beleza? A gente tem quantos? 1, 2, 3 4 5, 6 Vai ter o sétimo aqui Então a gente coloca o oitavo aqui, beleza? Você já conhece o aplicativo Project Z? Não? Então eu vou tá te mostrando agora, meu parceiro Pra se cadastrar É padrão, né, família? Vocês já sabem Na hora do cadastro Não esquece de tá utilizando o código CHICÃO, hein, família? Agora você tem, literalmente, um mundo em suas mãos, galera Você pode clicar em conhecer, hein, mano? Vai te encontrar algum amigo aleatório no mundo Acabei de encontrar o meu Crie grupos também Clique no botão de mais Post ou chat Escolha o que você quiser Ou pode fazer os dois Aí, ó Fácil Pode tá entrando em grupos também Basta aí, mano Você tá pesquisando o que você quiser Procurei grupos de LOL, por acaso De Roblox Que, né, não tem como Grupos de anime Que, mano Que igual o anime vai ser o melhor, né, galera? Ou qual personagem? Você pode, inclusive, fazer teste ocular O gatinho fofinho Participe de chats, galera Você pode, inclusive, mandar diversas coisas Por exemplo Dados, galera, mano Vou mandar um dado aqui Vai vir o número 6 Veio o número 4 Cara Jóquempo Veio pedra Você pode participar do meu grupo também, hein Chega mais, mano Chico Pepe Não esqueça de entrar no nosso grupo, galera Use o código em Chicão Link tá na descrição Pra você poder baixar aí, mano O aplicativo sensacional Então, galera Colocamos aqui Depois eu tiro o lofzinho lá E coloca tudo pra atacar o último Beleza? Tudo pra atacar o último, galera Agora eu vou tá colocando o sasquizinho aqui, ó Padrão Beleza? Colocar aqui O sasquizinho aqui Padrão do padrão 4 aqui Beleza? E aqui outros 4 Agora é aquilo, galera Vocês não vão tá colocando ele Pra atacar Pra evoluir até o máximo Show? Não evolui até o máximo Você só evolui Até o penúltimo Beleza? Então, só vem aqui, galera Agora é só a hora Ih, mano Faltou uma Vender Pronto 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 É isso, galera Agora é só dar aquela evoluída Padrão do padrão Já consigo tá matando Alguns personagenzinhos aqui Se pá E agora eu vou vender Esse bonecão aqui E vou tá colocando O último Este gusada Aqui E é isso, galera Só vou colocar ele no máximo E colocar pra atacar o último Cara, quando será que a gente vai tá vendo Algum personagem Que dê mais dinheiro do que a Bulma Porque, mano A Bulma daqui a pouco Não vai mais servir não, rapaziada Eles vão precisar tá colocando Um novo personagem de farm aí Certeza, tá ligado? Certeza, 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 mano Não tá dando não, galera Aqui atrás a gente tá ganhando muito pouco dinheiro já Inclusive, cara Eu vou até Cara, pior que eu não lembro Como que é a O tamanho da skill do Dil Eu vou até aumentar aqui Pra ver Porque eu realmente não lembro O tamanho da skill dele Eu não lembro, não lembro, não lembro Então eu vou tá colocando ele aqui, galera Pra fazer um teste Depois a gente vê se a gente coloca Os outros também E também porque daqui a pouco, mano As tropinhas vão começar a passar Tudo mais Essas coisas e tal Então eu já quero tá testando aqui, mano E colocando no máximo Porque lembrando A gente não trouxe o Todoroki A gente não trouxe o Barba Negra Então os tropinhas algumas Devem tá passando aí Bem rápido Então eu quero tá utilizando aí O nosso querido Dilzada Pra tá parando todo mundo Ih, meu Deus do céu Será que, mano Ai, que nervoso, cara Não ganha dinheiro Meu Deus, vem uma Bulma Eu nem sei se essa Bulma é 6 estrelas Não, essa Bulma é 5 Mano, vai precisar vir uma Bulma 6 estrelas Ih, rapaziada Urgente, urgente A gente precisa de dinheiros, cara Tamo pobre Tamo pobre demais Meu Deus Vamos, galera Vamos, vamos, vamos As tropinhas já estão começando a passar, tá Chegando no wave 60 Assim, pá O negocinho vai começar a ficar difícil Aqui, galera Vamos tá colocando no máximo Pronto Colocamos o Dil no máximo Tá Agora só Ah, dá pra tá utilizando ele aqui Tá ligado Dá pra tá utilizando Mais ou menos Mais ou menos Agora o nosso foco, cara Eu vou até aumentar Os Sasuke agora Pra eles pelo menos Terem alguma range Ter mais dano E tudo mais, tá ligado Depois eu foco aí Em colocar eles Quase que no máximo Beleza Mas meu Deus do céu Tá complicado, mano Falta muito dinheiro Acho que próxima atualização, galera Tem que tá vindo uma Bulma 6 estrelas aí E não tá dando, cara Os personagens estão ficando Muito caros Pra gente tá utilizando Vem Vem, galera Personagens 6 estrelas Pra dar dinheiro Olha como passa, galera É muito complicado A gente não tá utilizando Baba Negra Ou Todoroki Tá ligado Só que o problema É aquilo também É caro pra colocar o Sasuke A gente não consegue Se pra colocar ele Pra atacar aéreo Na Wave 14 Entende? Depois eu vou até ver Quanto que custa Pra ele pegar esses aéreos, cara Mas eu acho bem difícil Ó, galera Eu acho que eu vou Tá parando aqui O tempo, inclusive, tá Eu acho que eu vou Parar o tempo aqui Pra dar tudo certo, mano Vamos fazer esse testezinho aí Mano, será que eu Continuo os ataques? Tá, mano Os danos continuam Isso é importante Os daninho continuam Caraca, dura bastante Caramba Nossa, mano Dura, né? Olha isso Mano, dura bastante Dura bastante Isso aqui é muito bom Nossa, mano Durou muito Cara, deu um help Gigantesco Pra gente conseguir tá Né? Matando todos esses Personagenzinhos aqui Mas eu acho que, cara Pra gente tá utilizando Esse farm Mano Dinheiro tá sendo Excepcional Mano Ou se, né? Cara Tem que ter mais um farm De dinheiro Porque, cara É muito dinheiro que gasta Mano Saber Boomer Já não tá dando Pra gente fazer um farm Melhor E conseguir fazer Não é ficar Tá ligado? Mas pelo menos Na wave 60 A gente consegue Tá chegando Pelo menos na wave 60 Mas não acredito Que passe muito disso Esse é o problema Olha isso, mano Tem muito personagem É muito personagem Que passa, galera Olha Aí tá vindo os aéreos também A gente não conseguiu Colocar, mano Luffy Luffyzinho Não deu pra tá colocando Então Mano Farm de dinheiro Urgente Mas pelo menos Com esse aqui Galera Vocês conseguem Tá chegando Também Na wave 60 E na última A gente conseguia Chegar na wave 60 Também Agora a gente consegue Também Só que a gente Não passa Até a wave 68 69 Como nos outros farms Então é aquilo Família A gente realmente Precisa de Mais dinheiro Pra tá utilizando O deal Nesse farm Eu acho que esse farm Pode ficar muito bom Quando vier Uns 6 estrelas Saca? Quando vier Uns 6 estrelas Vai ficar muito melhor Mas esse aqui Vai ser bom Também Porque a gente Vai ficar menos tempo A gente consegue Tá chegando Na wave 60 É um farmzinho Mais afk Porque a gente Não fica colocando Todoroki Não coloca Todos os Luffy Tá ligado? E termina ali Na hora certinha Da wave 60 Mas se você Utilizar Gojo Você vai conseguir Muito mais longe E tudo mais Só que aquilo Galera É muito difícil É muito difícil Sem novo farm Pra gente estar Utilizando esse deck Mas esse deck Aqui seria Excepcional Se tivesse Mais dinheiro Excepcional Família Vai por mim Porque olha A gente ganharia Muito time stop Tá? A gente conseguiria Colocar todos os Sasuke Todos os Luffs Mano Ia ficar magnífico O Dio Dando daninho Nos personagens terrestres Ia ficar muito bom Ih mano Cara mais Quanto mais personagem Mais dinheiro Mais longe Você vai estar conseguindo E mais farm também Então eu espero Que venha Porque esse farm Vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Beleza? Mas esse aqui é um novo farm Você já morre ali Mano na EV60 Bem tranquilinho Bem de leve Tá? Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado Todo mundo que passou Do dia até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui família Até o próximo vídeo É nóis Tchau